Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui gravando um vídeo Nossa gente, nossa velha, caraca gente, gente Antes de eu dizer o que eu tenho pra falar Eu quero que você já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal Porque eu quero que bate a meta de 100 mil likes, tá gente? Se inscreve no canal pra eu gravar mais vídeos pro canal Gente, e se você quer assistir, vem comigo Então pessoal, eu vou falar pra vocês, gente, pra vocês Eu tô morrendo, gente, eu tava assistindo o filme de terror O Grito 3, gente, é muito assustador, cara Não é muito, muito, muito assustador Mas eu fico com medo, tá? Porque tem um menino Tem um menino e uma menina, que eles são irmãos Aí Nossa gente Aí eles matam as pessoas Aí eu estava matando a menina Aí eu peguei Peguei e fiquei com medo, gente Fiquei com medo, medo Sabe o que é medo? Nossa, que espanto, gente Tava passando o carro aqui, eu tava olhando ali pra grade Que eu tô na casa, minha avó, minha bisavão Aí eu tava olhando ali pra grade O fio tá balançando ali Nossa, eu levo um escoto Se você nunca assistiu o Grito 3, assiste E é... Tá bem, deixa eu lembrar aqui Pera aí, o outro nome do filme Hora do Pesadeiro, gente Hora do Pesadeiro Vingança A Vingança Tem um e tem um dois O três ainda vai sair E tem também Nunca diga seu nome Nunca diga seu nome Se você já assistiu Põe aí nos comentários Pra mim ficar sabendo E... Até o próximo vídeo Tchau